Essa camiseta do Darth Vader tá lá na lojaheroi.com.br por apenas 39 reais. Aproveite! E o jogo mobile que a gente vai mostrar pra vocês hoje é o Hope and Helm. Olha só, é um jogo pixel art, não é possível, é... sempre tem jogo pixel art, né? Ó, vou começar aqui. E esse jogo é muito simplista, cara, por isso que eu achei legal. Eu acho bacana os jogos mobile que mostram um tipo de mecânica que você não teria em outros consoles ou em outras plataformas. Ó, aqui você simplesmente tem um botão pra ir pra frente, tem um botão pra dar a espadada e um pra defender. Então, ó, tem alguns chãos, não sei se existe a palavra chãos, algumas superfícies que se mexem e caem. Aí você tem que pegar as moedinhas pra você poder comprar armas e vai indo pra frente. Gente, ó, aqui eu tenho que passar rapidinho que cai, tem que esperar aqui essas garras. E vamos que vamos, tem alguns inimigos, já o negócio vai ficando um pouco mais difícil. Mas por enquanto, ó, tá todo frenético, alegre, festivo. Esses bichinhos você pode depois ir comprando umas outras armas. Esse bicho aqui só tem um coraçãozinho de vida. Opa, parece um bicho diferente, ó. Tem um morcego aqui que tem dois de vida. Eita, eu perdi um pouco de vida, achei que ele tinha um só. Ó, eu tô com, é, faltando um coração ali embaixo, tá vendo? Aí. Daí tem umas portas que você pode ou passar reto, ou se você bate na porta, você entra. Que geralmente é uma parte bônus, onde você tem acesso a várias moedas. Aí. Beleza, tô com acesso a muitas moedas. Nossa, Arthur, que jogo fácil. É, jogo fácil aqui no começo, né? Depois vão aparecendo outros bichos. Bichos e assim que eu morrer, ó, eu vou pegar outras armas e eu acho que outro personagem também dá pra pegar. Esse cara aqui é legal, né? Ele é todo... Opa, ó, um baú diferente. Mata aqui, já pega alguma coisa, deve ser umas moedas. TNT? Como assim? Ó, explodiu tudo. Ih, ainda bem. Pula, vamos! Pega uma moedinha. A música do jogo é bem legal também, é toda meio frenética, meio chiptunnel, tipo dessa moça. Ó, nem peguei ali porque tava perigoso. É, às vezes é a nossa ambição. Ixi, vai acontecer alguma coisa, vou usar meu escudo já. Aê! Viu? Usei o terceiro botão. Ah, não vai dar tempo, não deu certo, morri. Triste, hein? Tá, não vou continuar. Ó, eu posso usar outro carinha? Vamos ver o próximo. Pago 25 moedinhas. Opa, que bonitinho. Fiquei curioso, qual que é esse aqui? Sem moedas? Não, não vou pegar sem moedas, porque senão eu vou ficar sem, ter como pegar uma arma. Vamos ver quanto custam as armas. 25, 50, 50. Eu vou pegar essa aqui, que eu achei bonitinha. Ó, foi, isso é muito louco. Ó, marreta. Vou com essa marreta. Olha lá, olha a marreta, que massa. Será que tem alguma diferença? Vamos ver também. Ó, vai lá, mundo 1. Nossa, agora eu sou um cara... Ó. Será que tira mais de dano essa marreta? Eu vou pular agora no tempo, hein? Não, não posso pular no tempo. E será que esse personagem tem alguma diferença? Ele parece que é mais rápido, não tenho certeza. Pelo menos ele é verde. Não sei se tem diferença, não. Espero que sim, né? Espero que a marreta também tenha diferença, porque eu não vou querer uma marreta simplesmente... Decorativa. Eu comecei tudo de novo, sim. Gostou do jogo? O nome dele é... Já esqueci o nome do jogo, mas... Vai aparecer aqui embaixo, né? Muito obrigado, editor. E é isso. Então, esse jogo é offline. Vocês sempre pedem pra falar isso também. Ele dá pra você logar também, mas... Dá pra você jogar offline em mente. Não tem desvantagem. Ah, vai! Eita, perdi uma vida. E aí, Pixel Art? Então, não tem desvantagem. Essa é a dica de hoje. Um abraço. Até mais. Tchau! E aí, tchau!